Um ataque de mísseis russos durante a noite atingiu múltiplos edifícios civis na região oeste da Ucrânia, de Lviv, e feriu vários habitantes. O presidente da Câmara de Lviv informou que um míssele atingiu um terraço no jardim de infância e quatro pessoas ficaram feridas. Na região vizinha de Volin, em Lutsk, um ataque russo com mísseis matou três civis e provocou vários feridos, informou o governador da região. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou, na segunda-feira, o quartel-general das brigadas que conduzem as operações ofensivas dentro do grupo operacional tático Solidar na região de Donetsk. Equipas da Cruz Vermelha ucraniana retiraram, na segunda-feira, civis que viviam em acampamentos e cidades perto da linha da frente, no Nordeste. Aqui, a Rússia intensificou recentemente os ataques numa manobra de novo impulso ofensivo. Os habitantes disseram que tomaram a difícil decisão de sair porque os bombardamentos russos se tinham tornado insuportáveis. Obrigada. 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 Obrigada.